E aí pessoal do canal Viajando te contando Pra quem nunca viu Nunca veio em Sabará Esta é a igreja do Rosário É a igreja feita pelos escravos pessoal Toda de pedra E foi a igreja onde eu casei Com a Rosemary pessoal É isso aí Igreja aqui muito Marcante aqui em Sabará Uma construção histórica Feita pelos escravos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.